Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Notegames de volta E gurizada dessa vez eu venho trazendo um vídeo para vocês Que é mostrando o erro que ocorre quando vocês tem aí instalado um Option File No seu Playstation 4 e vocês querem jogar para 2 E ocorre um probleminha, um erro de uso da mídia Já vou mostrar aqui para vocês Eu estou com dois controles ligados do meu perfil que tem o Option File E um outro perfil whatever aqui do meu Playstation 4 que eu não utilizo E eu vou logar ele para tentar fazer uma partida aqui offline para 2 Vocês vão ver o erro que ocorre quando eu tento colocar essa partida para jogar multiplayer offline Aqui para 2 né E eu vou mostrar para vocês como corrigir esse problema Então a gente vai ali em partida Jogar partida Amistoso Lembrando que as vezes não ocorre o erro Mas eu vou estar mostrando aqui o erro para vocês A frase né Que é O uso de mídia gerada pelo usuário não é permitido na sua conta Então se não aparecer aqui Eu vou fazer o procedimento para vocês Entenderem como é feito A correção mesmo assim Beleza Então vamos ir amistoso Vamos tentar jogar As vezes ocorre até antes Aqui já está selecionado Vamos botar para 2 Eu acho que não vai ocorrer o erro agora Mas se não ocorrer eu já mostro também como vocês fazem para corrigir esse problema É eu acho que não vai dar o erro Eu acho que não vai dar É pelo visto não deu o erro Deixa eu ver aqui Vou selecionar os times Se der para selecionar os times e passar aqui É que já não vai dar o erro Então né Tá beleza Não vai dar mais o erro Mas eu vou mostrar Quando ocorre aquele erro o que fazer Beleza Então tá Vou desligar Vou tirar o Essa conta aqui Vou deslogar né Fazer de conta que eu vou jogar Jogar para 1 Então Quando ocorre esse erro para vocês Vocês entrem no Playstation de vocês Tem que Já liga ele E fica só com o controle ligado Não liga outro Daí vai jogar a partida Vai como se fosse jogar para 1 Beleza Vai aqui Vai para 1 Escolhe qualquer time Bota qualquer partida E inicia Inicia o jogo Depois que iniciar o jogo Vocês vão estar Aí colocando para 2 Só que dentro da partida Entendeu Então Depois que vocês colocarem ele dentro da partida Que daí vocês vão poder fazer a seleção dos times Novamente Vou mostrar aqui para vocês na prática Entrou no jogo Ok Aperta o start Vai selecionar lado Daí aqui sim Vocês vão ligar o controle Liguei o controle Coloca qualquer usuário aí Vou botar meu segundo usuário Voltou para a direita Pronto Está para 2 Agora estando para 2 Vocês vão ali em selecionar time Para vocês fazerem a seleção dos times E vocês jogarem a partida tranquilamente Então seria apenas isso Daí aqui vocês vão conseguir selecionar E não vai dar nenhum tipo de erro Então espero que vocês tenham ajudado alguém Lembrando que isso aí Muita gente tinha me perguntado O porquê que ocorria esse erro Como é que fazia para resolver O porquê ocorre Normalmente é porque está vinculado a um usuário Então pode ser que seja isso Eu não tenho certeza Mas tem esse método Que eu ensinei para vocês Para driblar esse erro Que é vocês ligarem o play Com o controle apenas ligado Escolhem os times ali Qualquer um Inicia a partida Seleciona o lado Daí sim Vocês vão ligar o controle Para depois aí vocês Reiniciarem a partida Selecionando os times Novamente Beleza, cruzado? Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês não conheciam ainda Conteiro de futebol digital É aqui no Tag Games Forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui